Oi, eu sou o Leandro, do TFT Brasil. Eu tô gravando esse vídeo aqui na Praia de Santos, debaixo de chuva, pra compartilhar um pensamento com você. Normalmente, quando a gente vem pra praia, a gente tá sempre esperando um dia de sol bonito, pra curtir, pra aproveitar o dia, né? E, não sei você, mas eu normalmente não gosto muito de chuva, acho que é um dia triste, é um dia pra baixo, assim. Mas esse é um pensamento que veio muito legal, um pensamento que mostra o seguinte, quando a gente tá triste, quando as nossas emoções estão pra baixo, isso tudo é transitório, é relativo, né? Se você olhar lá o céu, tudo fechado, tudo nublado, só que lá atrás tá o sol, lá em cima, né? Lá em cima tá o sol brilhando, independente dessa chuva que tá caindo na minha cara agora, na minha cabeça. Mas é mais ou menos o mesmo que acontece com as nossas emoções. Nós passamos todas as emoções, alegria, tristeza, raiva, euforia, todo mundo vivencia tudo, emoções positivas, emoções negativas. E a questão é que a nossa alma, ela tá lá em cima, sempre brilhando como o sol, que as emoções vêm e vão, são transitórios. Então se você estivesse assistindo esse vídeo aí num dia de chuva interno, onde você tá meio triste, meio pra baixo, lembra disso, isso vai passar. E que lá atrás desses pensamentos, atrás dessas emoções, tenha sua alma brilhando com muita luz, com muita alegria, com muita plenitude. E aí é só você ir além disso, que isso vai passar. E você vai ficar bem de novo. Então é isso aí, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.